Na semana passada nós mostramos aqui uma reportagem sobre uma denúncia do Ministério Público de Astorga contra o ex-prefeito e o atual secretário de Finanças do município. A acusação foi de irregularidade na publicação e distribuição de revistas. Ontem o secretário nos chamou para dar a explicação. Falou com a nossa equipe, você confere agora. Estamos tentando provar na justiça e a todo cidadão astorgense da região que não houve desvio de verba em favor próprio, nem do ex-prefeito Bega e nem meu. O que aconteceu na realidade foi a publicação dessa matéria, que é uma prestação de conta da nossa administração, onde consta que todas as obras, a aplicação do dinheiro público, inclusive com números interessantes que mostram como foi feita a transparência da nossa administração. Um detalhe que está sendo contestado também é isso aqui. O Correio fez a distribuição. Está sendo contestado aqui 50 centavos. Foi o que o Correio cobrou para fazer essa distribuição. Nós temos um convênio com o Correio que prevê esse pagamento. Eu autorizei, como diretor financeiro, eu autorizei o pagamento e, ao meu ver, está tudo certo. Uma prestação de conta. Vamos aproveitar aqui para ouvir o Bega também. O ex-prefeito Astorga, também citado nas denúncias do Ministério Público. Vamos ver o que ele diz. A minha posição é que nunca houve nenhum tipo de desvio de recursos públicos para isso ou para aquilo. Eu fui prefeito de 2009 a 2016 e posso garantir à população de Astorga que nenhum centavo foi deseado, nem para mim, para o meu interesse ou para quem quer que seja no meu mandato. Essa revista, que é uma denúncia das mais de 80 denúncias que um único indivíduo faz e faz a nosso respeito, é um empresário que não é empresário, se faz passar como empresário, se faz passar como integrante de ONG, que faz denúncias pela moralidade pública e, na verdade, não é isso. É uma pessoa que teve, aqui para vocês verem, um mandato de reintegração de posse judicial feito em maio de 2014 porque usava ilegalmente um barracão que não era dele, era do município de Astorga. E o que eu fiz de errado foi buscar na justiça essa reintegração. A partir disso, inúmeras denúncias, denúncias infundadas, denúncias irresponsáveis, levianas, para denegrir a minha imagem, a imagem da minha família. Eu tenho 26 anos de vida pública, não tenho nenhum processo de estado julgado que eu tenha sido culpado. Então, é isso que a população de Astorga do Paraná e do Brasil precisa saber. Quanto a essa denúncia de peculato, qual é a posição do senhor? A minha posição é que o Ministério Público está totalmente equivocado. Nós fizemos prestação de contas e essa revista está aqui. É prestação de contas. Eu não fiz promoção pessoal, eu não fui candidato a cargo eletivo nas eleições de 2016 e nem de 2018. E quando se faz prestação de contas, é para mostrar à população aquilo que se fez, da forma como foi feito, com a transparência devida, e que eu fiz em respeito à população de Astorga. Se eu tivesse feito promoção pessoal, não colocaria aqui os vereadores, que inclusive foram adversários nossos na primeira legislatura. E aí E aí